Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Mava Live. Eu sou Silvia Branconaro e hoje eu vou fazer pra vocês um bolo com uma calda quente, cremoso de chocolate. Muito, muito fácil que não dá pra piscar, porque ele fica pronto. Piscou, perdeu a receita. Mas não se preocupa que assim que a gente terminar essa live, vai ficar salva. Muito bem-vindos, boa noite. Quem puder compartilhar a live, já vou agradecendo, porque aí ajuda a distribuir pra bastante gente que vocês sabem que adora um bolo de chocolate. Ou aquela indireta básica pra quem vai fazer o bolo pra você. Gente, é uma ótima pedida de faça e venda. Eu espero que esteja aí pra vocês o título. Tá lá, ó. Bolo de chocolate com calda quente e cremosa ainda. Vou dar sugestão pra vocês fazerem pra comercializar. Eu vou fazer um tamanho um pouquinho maior, mas vocês podem fazer individual pra poder vender. Fácil, rápido, delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Falando em gostar demais, gente. Amanhã também tem live Mavalério. Só que a live Mavalério de amanhã será no meu perfil, tá? Então dá uma olhadinha. Vai lá no arroba silviabranconaro. Mavalério, se você ainda não me segue, começa a me seguir, porque tem live Mavalério lá também. Então hoje aqui, invadindo o Insta da Mavalério e amanhã lá. Eu coloco todos os detalhes da live de amanhã nos stories, tá bom? Vamos lá, gente? Ó, já vou avisando o seguinte. Como eu gosto de praticidade, gosto de fazer em tempo real pra vocês, não deixar nada pronto pra que vocês não fiquem com dúvida, eu vou assar a massa do meu bolo no micro-ondas. No meu não, do nosso bolo, né? No micro-ondas. Mas você pode usar essa mesma receita e assar em forno convencional. O que é que vai mudar? O tempo, tá bom? Se você assa no micro-ondas, você vai assar ele no máximo em 5 minutos. Se você for usar o forno convencional, a gás, elétrico, ele vai levar em torno de 25 a 30 minutos pra ficar pronto. Asse no máximo em 180 graus. Não passe disso pra não formar aquela, sabe aquela barriga estranha no bolo e trinca? É excesso de temperatura. Muita gente passa por isso e não sabe o que acontece. Às vezes o bolo tá lindo, de repente ele forma aquele bico que nem um chapéu e racha. Forno, tá? Tá muito quente, temperatura muito elevada. Ele assa muito rápido e acontece isso. O centro geralmente ainda tá com excesso de umidade e aí não dá muito pra conseguir equilibrar porque já atingiu a temperatura que a gente precisava. Então, uma dica boa também pra você que gosta de usar o forno convencional, é não precisa pré-aquecer. Já liga o forno na hora que você for colocar a sua assadeira. Por quê? Porque se eu regular ele pra 180 graus e colocar minha massa no forno que eu acabei de ligar, Conforme o forno vai aquecendo, já vai começando o processo de assar desse bolo. E aí ele assa devagarzinho. Quando atinge os 180 graus, ele já tá pelo menos na metade do tempo de forno dele. Não tem como esse bolo nem ficar torto, nem formar aquela barriga e muito menos trincar em cima. Certo? Espero que essa dica te ajude se o seu problema era esse. Só vai ficar um bolo torto, respeitando esse processo que eu passei pra vocês, se ele tiver desnivelado, que pode acontecer também, pessoal. Às vezes eu brinco pra falar essas coisas, mas pode acontecer. Sabe forno, principalmente esses de chão? Dá uma olhadinha se ele tá nivelado, porque às vezes a sua massa cresce, não racha, mas cresce torto. Pode ser isso. Pode ser o forno desnivelado, fogão desnivelado. Aí é só fazer aquele calcinho básico, que dá certo. Gente, eu vou começar pela massa do nosso bolo. A receita eu também vou deixar salva nessa live, tá bom? Eu não coloco a receita agora aqui, pra que vocês não fiquem confusos mesmo. Que aí a gente vai trocando ideias, eu vou tirando dúvidas. Não vou desativar os comentários, pra que eu consiga responder se alguém precisar aqui, tá? Caso eu não responda, depois me pergunta lá nos comentários da live que eu volto pra responder vocês. Certo? Vambora! Seguinte, esse bolo é tão fácil, tão fácil que vocês não vão precisar de batedeira. Mesmo assando em forno convencional. O que que vai mudar na nossa receita? Vamos lá! Pro micro-ondas, eu preciso de dois ovos. Pro forno convencional, vocês coloquem em três. Tudo bem? Então, ao invés de cem gramas de ovos, são cento e cinquenta gramas de ovos. O equivalente a três ovos tamanho normal. Combinado? É só isso que você vai alterar na receita. O restante, tudo igual. E vou deixar aí pra vocês. Tá bom? Ó, vou dar só uma viradinha aqui, ó. Pra vocês enxergarem bem dentro do recipiente. Dois ovos. O meu vai no micro. Mas vai pro forno, se você preferir. Leite. Silvia, posso trocar o leite por água? Pode. Se você colocar água mais pro quentinho, sabe do morno pro quente, não fervendo, do morno pro quente, seu bolo de chocolate vai ficar mais escuro. No forno, principalmente. No micro-ondas não dá muito essa variação, porque o micro-ondas, ele já deixa o seu bolo na cor real dele. Se você faz um bolo com chocolate, vai ficar cor de chocolate na proporção do cacau que você tá escolhendo. Eu vou utilizar o chocolate em pó 70% cacau mavalé. Ou seja, ele tem 70% de cacau na composição dele. Nós temos também o 32% cacau, o 50% cacau, o cacau, né, é o 70% ou o cacau tradicional, que não tem nada de açúcar. E a gente também tem o cacau black, aquele bem pretinho. Você pode usar qualquer um deles. Mas se você optar em trabalhar com o cacau, o black ou o cacau normal, você coloca metade da quantidade que eu vou indicar na receita pra vocês. Tá bom? Por quê? Se você colocar, por exemplo, nessa receita, eu vou utilizar 50 gramas de chocolate em pó 70% cacau. Se você vai usar 100% cacau, você vai colocar 25 gramas. O cacau, ele retira a umidade da massa. Então, por isso que eu tenho que usar a metade do que é indicado em chocolate em pó, ok? Combinado, não esqueçam dessa dica. Porque se você coloca uma quantidade elevada de cacau, o teu bolo fica ressecado. Não é a receita que tá errada, é a quantidade de cacau dela, certo? Então, eu vou colocar aqui 50 gramas do 70% cacau mavalé. Posso usar o 50%? Pode. Posso usar o 32%? Pode. O que vai mudar? Sabor, vai ficar menos acentuado o sabor de chocolate e a coloração dessa massa. Se você quer um bolo de chocolate bem escurinho, eleva a proporção de cacau. Escolhe sempre o que tem mais cacau na composição. E se você usar o truque de colocar água quente na massa do bolo, se for assar em forno a gás ou elétrico, coloque água quente, que ela potencializa a cor do cacau. Fica bem mais escuro. Fica um bolo bem escurinho mesmo. Certo? Pro micro-ondas, tanto faz. Pode ser temperatura ambiente o líquido. Ah, mas eu acabei de tirar da geladeira o leite. Pode usar também, tá? Não tem erro nenhum usando o micro para ter temperatura de líquido da receita. Certo? Vou colocar então aqui, ó. Já logo de cara o nosso chocolate em pó. Como eu falei, estou usando 70% cacau, uma valédia. Vou colocar açúcar. Pode usar o mascavo, se vocês quiserem também. Pode usar o demerara. Sem estresse. Fácil, fácil. E eu vou usar a gordura aqui, o óleo. Pode ser óleo de girassol, óleo de canola. Óleo que você tem o hábito de usar aí na casa de vocês. Tudo bem? Por que que eu não vou usar manteiga ou margarina? Pra ter a flexibilidade de trabalhar ou com forno ou com micro-ondas. Se você colocar manteiga ou margarina, você vai ter que equilibrar a metade dessa gordura com óleo. Pra usar micro-ondas. Se você vai fazer no forno convencional, você pode usar manteiga ou margarina ou óleo. Então, se colocar só o óleo, você pode assar onde você quiser. Eu brinco, eu falo que pode assar até num fogão a lenha. Que dá certo. Tá bom? Eu acho mais prático, inclusive. Quem tem comércio, principalmente, eu acho o óleo uma sacada melhor pra vocês comercializarem. Por quê? Armazenamento é muito mais fácil. Ele é mais prático na pesagem. O custo dele acaba sendo menor do que a manteiga, por exemplo. E entre óleo, vamos lá. Óleo e margarina, igual, textura. Óleo e manteiga, igual a textura. Manteiga e margarina, totalmente diferente. Muda até o sabor da massa. Ah, mas a margarina é boa? É, desde que você não tenha feito um com manteiga pra ninguém comparar. Se não, a comparação é desleal. Então, se você tirar a manteiga de cena e optar pelo óleo, vai ficar tudo igual, tá? Vai ficar tudo perfeitinho a massa, do jeitinho que tem que ser. Certo? Aqui já tô colocando, pode colocar aleatório, fora de ordem, que não tem problema nenhum. Vou usar fermento em pó. Eu tô usando o doutor Otiker. Esse aqui, ó. Pra quem tem dúvida, ó. Tá? Doutor Otiker. E eu vou dar uma mexida e acrescentar a farinha de trigo. Por que que eu coloco a farinha por último? Pra não fazer sujeira mesmo. Que é mais fácil. Pode usar batedeira? Pode. Pode usar liquidificador? Pode. Pode usar colher? Pode. Essa é aquela massa boazinha, que ela não reclama de nada. Do jeito que você fizer, fica perfeito. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí pra mim, que eu vou tentando responder, tá? Geralmente eu meio que adivinho que a maioria tem de dúvida. Que eu tô acostumada com a pegada da sala de aula. Mas qualquer coisa, pergunta aí que a gente vai indo de acordo com o ritmo de vocês, tá? Ó, mexe. Percebeu que dissolveu bem o cacau? Já pode colocar a farinha de trigo, que fica muito mais fácil. Peneirada. Peneirada. Vamos colocar aqui, ó. E vamos misturar. Eu gosto de usar o batedor de arame, o fuê, porque eu acho mais fácil. Mas nesse caso, assim, textura de massa não vai mudar nada. É que eu acho mais fácil pra misturar farinha, inclusive. Fico muito feliz, viu, de contribuir com vocês de alguma maneira. Eu espero que as dúvidas de vocês não existam mais a partir de agora, né? Que todo mundo fique mais tranquilo na hora de preparar uma massa. Porque, gente, de verdade não tem segredo. Se você tem uma receita equilibrada e entender o porquê de cada ingrediente, vocês conseguem fazer tranquilamente, sem dar erro. Ninguém mais vai desperdiçar nada de ingrediente. Tá? Então, estando equilibrada, tá perfeito. Ó, mexi. Dá uma olhada aqui fácil, gente, ó. Massa tá pronta já. Vamos lá agora pra mágica. O micro. Eu vou fazer numa forma de anel. A de furo central. Mas vocês podem assar numa retangular, numa quadrada. Qual o tamanho? Pra essa receita, o diâmetro máximo dela é de 28. Não pode ser maior do que isso, tá? Não pode ser uma forma maior do que 28 centímetros. Ou diâmetro, ou forma retangular. 28 na largurinha dela, tá? Vou colocar pra cá. O que eu preciso? Untar a forma. Como eu escolhi assim, eu uso desmoldante, tá? Esse aqui que eu uso pra tudo. Vocês encontram na internet. Fácil. Agora é tudo fácil pela internet, né? Ó. Untou. Tá? Agora a gente vai colocar a massa aqui. Facinho, facinho. Peraí. Ó que belezura. Vou tentar virar aqui pra vocês enxergarem bem lindo. Vamos colocar aqui, ó. Dá uma olhada como a massa não fica nem muito líquida e nem muito pesada. Esse bolo aqui, se você quiser assar ele, por exemplo, com doce de leite, pode. É uma massa que ela aguenta essa textura de recheio. Como assim textura de recheio? Ué, imagina a textura de um doce de leite. Você pode colocar aqui que não vai misturar. Injeta o doce de leite ou faz bolinhas com ele. Sabe assim com a colher? Modela o doce de leite com a colher. Eu dou até uma dica boa pra vocês, pra não dar erro e não descer de jeito nenhum pro fundo da forma. Coloque em papel manteiga as porçõezinhas de, por exemplo, doce de leite, brigadeiro, o que vocês quiserem. E leva um pouco pro freezer pra ele quase congelar. E aí você vem colocando essas bolinhas aqui dentro da massa crua. E leva pra assar. Tanto no forno quanto no micro. Que a hora que ele tiver assado, você desenformar e for cortar, ele já tá todo com o recheio espalhado nele. Bom, né? Pensou rechear com brigadeiro? Hum, doce de leite. Eu sou fã de doce de leite também. Ó, dá uma olhada, gente. Essa massa, ela cresce, tá? Não é aquela massa de bolão enorme. Mas ele vai crescer quase que do tamanho da forma. Tanto no forno quanto no micro. Certo? Ó lá, ó. Dá uma olhada, vê se tem a transparência. Tem, né? Pra vocês enxergarem o tanto de massa. Parece que vai dar um bolinho pequenininho, né? Fica olhando. Fica de olho que vocês vão ver se vai dar um bolinho pequenininho. O que que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou assar no micro-ondas. Então, ó. Vou levar pro micro. Potência alta. Não precisa mexer na potência dele. Pra que vocês não fiquem confusos aí. Porque cada modelo de micro-ondas é de um jeito pra regular a potência. Então, eu prefiro sempre ajustar o tempo pra que vocês não precisem mexer na potência. Tá bom? Eu vou colocar de 5 a 7 minutos potência alta. Comece pelo tempo menor. 5 minutos. Se precisar, a gente coloca os outros 2 minutos, mas sempre de 1 em 1. Não vai colocar já 7 de uma vez. Coloca 5. Dá uma olhada como o bolo tá. Eu vou tirar até antes pra vocês olharem. Eu gosto de fazer isso pra vocês já irem pegando confiança. Nossa, quem trabalha com micro-ondas não passa puro. Por quê? Porque se eu tirar um bolo cru do micro-ondas, eu posso voltar ele lá que ele continua o processo de cozimento. Eu não perco a minha massa. Se meu bolo afundar, ele volta a crescer. Diferente de um forno convencional, que você não pode abrir o forno, tirar o bolo cru, olhar como é que ele tá e colocar de volta. Senão ele vai encruar. Não vai ficar bom mesmo. A gente já sabe disso. Deixa eu ver a pergunta aqui que passou rapidinho, ó. Olha lá, ó. Deve ser Regi. Deve ser alguma coisa de Regina, né? Deve ser Regina. Por que que o meu bolo fica melado no topo? É assim, ó. Ele ainda tá com excesso de umidade. Sabe aquele ponto que faltava você deixar mais 2 minutinhos no forno? É isso. Pra não acontecer mais isso, como que eu sei que o meu bolo já tá na hora de tirar do forno? Ela deve tá me perguntando de um forno convencional que acontece isso. Às vezes você tira o bolo sequinho. E aí quando ele tá esfriando, ele mela tudo. Começa a grudar em cima. Isso acontece muito com massa de pão de mel. O pessoal reclama demais disso. Vamos lá. Olha pro bolo. Ele tem que perder o brilho. Ele tem que tá opaco. Tá opaco, não precisa furar o bolo pra saber se ele tá assado no centro. Perdeu o brilho? Vai com a pontinha do dedo no centro dele, que é a última parte que vai acabar de cozinhar, de assar, e dá uma apertadinha nele. Se ele descer e subir, que nem um colchãozinho, um colchão de mola, desce e sobe, ele tá assado. Se ficar a marca do teu dedo, meio fundinho, ainda tá com excesso de umidade. Tem que deixar. Geralmente uns dois minutinhos já resolve o tempo dele. Então presta atenção no bolo. Perdeu o brilho? Tá opaco. Dedinho no centro de leve, não vai queimar a mão. Só dá aquela apertadinha de leve. Desceu e subiu. Belezinha, pode tirar. Marcou um pouquinho o dedo. Deixa ele lá mais uns dois minutos, que não vai mais melar. Ó, deu três minutinhos aqui, eu vou parar o micro só pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Não tá assado ainda, tá? Ó, tá vendo que ele ainda tá... Ó, se eu puser o dedo aqui vai grudar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele cola no meu dedo. Por quê? Ainda ele tá cru no centro. O micro-ondas, eu posso olhar pra ele, fazer isso aqui que eu tô fazendo, voltar ele lá, que ele vai continuar o processo. Eu não vou perder o bolo de jeito nenhum. Se eu fizer isso no forno, já era. Então no forno, você deixa ele lá quietinho e segue esse processo, essa dica que eu acabei de passar pra vocês. Deixa ele perder o brilho. E aí faz o teste do dedinho ali, que ele vai descer e subir, tá ótimo. Tirou, ele não mela mais, tá? Melou, é excesso de umidade. Ainda vai continuar subindo. A umidade, ela vai pra superfície. Por isso que ele gruda. Tá? Só um pouquinho de paciência vai resolver. E um pouquinho mais de forno. Tem mais alguém com dúvidas? Às vezes passa rápido aqui pra mim, eu acabo perdendo todo mundo. Ó, quem não me segue lá, falei no comecinho da live. Amanhã tem mais uma live em Mavalério, só que no meu perfil, arroba Silvia Branconaro. E ó, corre também no meu canal do YouTube, que tá sim de receitas diferentes das receitas que eu faço aqui no Instagram da Mavalério. Tem um monte de receita Mavalério no meu canal também. A Silvia Branconaro também. Mexeu, tá pronto. Tá? Forma de silicone pode no micro-ondas. Marmitinha de alumínio. Eu já vou até falar marca, tá? Vida, aquela que escreve com W. Escreve Wida, mas é vida. Essa aqui, ó. Pode também, tá? Eu ia fazer uma e esqueci. Esqueci de deixar um pouco de massa. Essa pode ir pro micro. Coloca a mesma coisa, um dedinho de massa aqui, ó. Leva pro micro-ondas e maravilha. Esse tipo de alumínio desta empresa pode levar no micro sem medo. Ok? O tempo vai ser o mesmo e você vai colocar sempre na borda do prato. Eu tenho um micro-ondas aqui, que depois eu até, numa outra live eu mostro pra vocês, que não tem prato giratório. Esse aqui que eu tô assando, ele tem prato giratório. Eu tenho um outro aqui do lado que não tem prato giratório. Então o espaço interno dele é perfeito porque ele não precisa girar. Então esse eu posso encher de forma ou colocar uma forma grandona que ele vai assar tudo por igual. Esses com prato giratório você sempre coloca, quando vai pôr mais de uma forma, coloca sempre na borda do prato pra ele distribuir o calor por igual. Carol, você tá perguntando se pode assar na airfryer, essa massa pode? Essa massa ela é maravilhosa, ela dá certo de todo jeito. Eu falo que nem se vocês quiserem errar essa massa vocês conseguem, não tem como. Não dá erro, de jeito nenhum. Ó, tava faltando só 20 segundinhos, mas já deu, tá? Ó, como é que eu sei? Ele já tá, ó, se eu der uma balançadinha aqui, ó, ele já tá saindo da lateral. Deixa eu baixar aqui e mostrar bem de pertinho pra vocês o que eu falo do dedinho, ó. Aqui. Esse é aquele que eu coloquei o dedo na hora que não era pra pôr. Ó, apertou, tá vendo, ó? Ele não sai na mão. Apertou, desceu e subiu, já acabou de assar. Não precisa deixar mais tempo. Bolo de micro-ondas. Nossa, que zoom! Vou tirar esse zoom, zoom daqui. Bolo de micro-ondas, é... Muita gente fala assim, ah, na hora que eu faço, ele fica gostoso, fofinho. Depois que ele esfria, ele fica duro, fica seco. Por quê? Porque fica colocando tempo aleatório e uma massa completamente desequilibrada na gordura, principalmente. Como aqui a gente tá usando óleo, pode trabalhar sossegadinho com ela. Todos os ingredientes estão equilibradíssimos. Não tem como. Só vai ficar duro se vocês, de repente, colocarem lá. Dez minutos no micro-ondas. Na hora que você tira, ele tá lindo. Daqui a pouco, era uma vez. Lucélia, tá pedindo pra eu repetir meu nome. Silvia Branconaro, tá? Silvia Branconaro. Muito prazer. Gente, vamos desenformar pra vocês verem? Vamos fazer essa lindeza? Eu vou desenformar ele já. Enquanto ele dá uma esfriadinha, eu vou preparar a nossa cobertura, que vai ser uma calda bem cremosona, que vocês podem, inclusive, colocar, como eu falei, na marmitinha. Assa essa massa na marmita e depois você só coloca a calda por cima. E pode até sugerir pro seu cliente dar uma aquecidinha antes de comer. Sabe aquela coisa que falava? Não come bolo quente, que faz mal. Então, agora a gente fala, come bolo quente que é gostoso. E é mesmo. Faz mal não. Ó, vou colocar um prato normal. E vamos virar, tá? Vocês viram que eu não tirei da frente de vocês. É o mesmo bolinho que a gente acabou de assar, ó. Então, então, quem que ainda não quer fazer um bolo em cinco minutos? Gente, cinco minutos essa massa linda, ó. Ó a textura dela, ó. E ela é bem furadinha, dá pra ver de perto, ó. Ó a fumacinha, gente. Bem furadinha. Quer uma dica boa também pra comercializar, principalmente? Faz na forminha de silicone, em mini bolinho de anel, de furo central. Tem a pequenininha. Dá uma receita dessa do pequenininho, é que a minha não tá aqui. Mas ela tem aproximadamente sete... É de sete a dez de diâmetro. Ela é assim, ó. É uma forminha boa. Se você assar no micro-ondas, você consegue, com uma receita dessa, fazer vinte bolinhos. Vinte. Se assar no forno convencional, você consegue fazer em torno de doze bolinhos. Silvia, mas é a mesma receita. Só que o micro-ondas, ele dá volume na massa de vocês. Ela cresce mais. Eu preciso de menos massa pra ter um bolo maior. Tá? Ó. Assim, furadinho. E tem que ser esse tipo de massa furadinha pra penetrar a calda também, tá? Vou deixar ele aqui de lado. Que agora a gente vai fazer a nossa cobertura. A cobertura. Delícia. Vamos lá. Vou virar aqui vocês também, tá? De novo. Quem tem labirintite sofre, hein? A Silvia levanta o negócio, abaixa o negócio. Ah, beleza. Ó. Vou colocar uma panela, de preferência um pouquinho mais grossinha. Pra que vocês não corram o risco de queimar absolutamente nada. E vou fazer uma calda super tradicional. Mas deliciosa. Fogo médio. Se você for trabalhar com fogão a gás. Vamos colocar. Leite. Vou usar aqui. 400 ml de leite. Posso fazer meio litro? Pode. 100 ml aqui não vai dar muita diferença. Vai dar um rendimento, lógico. 100 ml a mais. Mas não vai dar muita diferença na textura. Porque ela fica com uma textura muito boa. Vou colocar aqui também. Amido. Põe já o amido aqui dentro. Pouca coisa, tá pessoal? Ela é bem pouquinho amido mesmo. Ó. Já vem com um fuê. E dá uma mexida. Que o amido já dissolve até no leite frio. Trabalhando com o batedor de arame famoso fúio. E aí eu vou colocar novamente. Chocolate em pó. 70% cacau Mavalério. Essa minha receita não vai o açúcar. Por quê? Porque eu vou colocar cobertura premium da Mavalério também. Além do chocolate em pó. O 70% ele também tem açúcar na composição. Então já vai ficar docinho. Vamos mexendo. Fácil, fácil. E aí pessoal? Dúvidas? Tá tudo bem? Espero que sim, hein? O Insta ele é engraçado. Do nada ele dispara. Aí ele começa a correr. Rápido aqui na minha frente. Daqui a pouco ele dá uma paradinha. Ó. Vamos mexer. Obrigada gente pelo carinho. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ó. Dissolvi o amido. Agora gente. Quando ele começar a querer dar aquela engrossada boa. Vou subir um pouquinho a temperatura. Que essa minha panela tem um fundo bem grosso, tá? Ela tem um fundo, aliás, maravilhoso. Não tem como queimar. A não ser que eu largue aqui e saia e esqueça da panela no fogo. Ó. Se vocês quiserem utilizar também. Ao invés de fazer essa calda que eu vou fazer. Se você quiser utilizar o creme sabor chocolate, uma Valério pode. O recheio. Vocês podem usar a base neutra que é maravilhoso. Pode usar o de leite em pó. Fica gostoso. É que hoje a gente resolveu fazer aquele bolo com cara de chocolate quente. É esse. Se usar o 50% cacau, aí é que não precisa colocar açúcar mesmo, tá? Por quê? Quanto maior o teor de cacau na composição da linha de chocolate em pó, uma Valério. Quanto maior o teor de cacau, menos açúcar ele tem. Então, 70% cacau, ele tem menos açúcar do que o 50% cacau. Gente, olha aqui ó, já como é que ele tá. Olha a textura. Já vou reduzir um pouquinho aqui, ó. Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês enxergarem bem de perto, ó. Tá? Olha isso. Diminui a temperatura. E agora eu vou colocar cobertura premium, uma Valério. Eu vou usar a blend picadinha aqui. Eu vou usar 200 gramas. Pode colocar, ó. Já tá picado. Pode desligar o fogo, ó. Eu fui baixando a temperatura e agora eu desligo. Vocês viram que rápido que é? Ah, Silvia, eu gosto de calda mais ralinha. Aí, o que vocês vão fazer com a calda mais ralinha? Você vai colocar a metade da quantidade de amido que eu indiquei. Silvia, quanto foi de amido nessa receita? Eu coloquei apenas, apenas 20 gramas de amido. É pouquinho. Coloque só 10. Porque quando você colocar a cobertura premium, uma Valério, aqui, ó. Ó, já desliguei o fogo, tá? Coloca ela picadinha que fica mais fácil de vocês misturarem. E aí não precisa ficar pulando aqui no fogo, né? Vocês viram a rapidez, gente? Olha a textura desse creme. Ó, esse aqui é aquele chocolate quente que vocês podem tomar. Ah, mas tá muito grosso. Calma, calma. Se eu coloquei no meu, aqui tem 400 ml de leite. O que que eu sugiro? Pode deixar ele pronto, se vocês quiserem. E mantém na geladeira ele, tá? Por quê? O que que tem aqui? Leite, amido, chocolate em pó e cobertura premium, uma Valério. Ok? Se eu colocar na geladeira, ele vai ficar bem durinho. Vocês vão colocar assim, ó, umas duas colheres bem cheias, dentro de uma xícara. E completar com leite quente. Aí, quanto você quiser de leite. Quer mais fininho? Põe um pouquinho mais de leite. Quer mais encorpado? Menos leite. Então, só não precisa voltar a aquecer ele, se você quiser fazer o chocolate quente pra tomar. Só deixa na geladeira e vai pegando colherada. Quantos dias ele vai durar na geladeira? Até cinco dias. Dá bem, não dá? Principalmente pra esse frio. As noites frias. Então, cinco dias ali, ó, vai pegando de colherada, no quinto dia já acabou. Já tá na hora de fazer outro, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Vou tirar daqui. Pra gente colocar no nosso bolo. Passar pra cá. Deixa eu só apoiar no paninho aqui. Pra não ficar colocando panela quente, pra tudo quanto é helado. Ó. Pode usar o chocolate que vocês quiserem, tá? Eu tô usando a linha Premium, a Valério. Pode usar o ao leite, o meio amargo, o blend. O blend é a mistura do ao leite com o meio amargo. Por isso que eu não coloquei açúcar aqui. Usei o 70% cacau, chocolate em pó. 70% cacau, uma Valério. Colocamos amido e leite. Só. Tá? Ó, que lindeza. Aí, agora, a gente vai voltar pro nosso bolo. Nosso bolo inacreditável. Vou virar aqui, ó, pra vocês não perderem um lance, tá? E ainda vou dar um zoom. Tá dando pra ver aí? Coloquei 400ml de leite, gente. Se vocês estão em dúvida, dá cobertura. Ó. Ó o bolo pra quem chegou agora. O nosso bolo de micro-ondas, ou pode ser assado no forno convencional. Deixa eu arrumar ele mais aqui pro centro, ó. Continua fofíssimo. E tá bem morninho, tá? Ó. E tá morninho. Se você quiser furar, ele vai penetrar mais. Por que que eu não gosto de furar? Porque eu gosto de tirar a fatia inteira e deixar um pouco mais de calda de lado pra colocar no prato. Que fica magnífico. Fica uma coisa de louco. Olha isso. Ó a cena. Isso que eu chamo de cena forte, gente. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Imagine se vocês fizerem na marmitinha e colocar uma quantidade de calda generosa nela. Pelo menos uma conchona de calda, hein? E deixa um pouco de lado pra hora que vocês colocarem. Quem vai fazer o grande. Colocar no pratinho pra servir, coloca mais calda, hein? Sem michuruquesa, pessoal. É pra pôr calda. Deixa cair ali no meio, ó. Olha isso. Olha essa calda. E aí? Bom? Não vai leite condensado, Maria. Parece, mas não vai. Vai só leite, amido, chocolate em pó, 70% cacau. E vai cobertura premium, Mavalério. Ó. Agora, gente, vamos colocar flocos de chocolate. Eu vou usar o macio, ó. Tá? Esse aqui. Vou pôr por cima. Claro. Mas é claro. Só cortar aqui ele. Ó. Quem gosta muito, põe muito. Quem gosta menos, põe menos. Quem quer deixar num potinho menor. Sabe aqueles potinhos com tampinha? Pode mandar pro cliente o confeito separado. E aí vocês podem pôr um potinho com chocogiros. O que vocês quiserem. Gente, fácil. Olha que zoom absurdo. Isso é um problema. Não posso levantar essa câmera com esse zoom assim, gente. Pelo amor. Dá pra ver até os poros. Ó. E aí? Gostaram? Fácil? Custo dele? Joia. Por quê? Nós não colocamos leite condensado. Mas, Silvia, você colocou cobertura de chocolate. Sabor chocolate de Mavalério. Mas, querendo ou não, acaba no custo saindo infinitamente mais em conta do que eu usar o leite condensado. E de sabor? E de sabor? Faz. Faz e depois me conta. Por favor, façam. Vou cortar. Lógico. Lógico que eu não sou obrigada a não cortar esse bolo. Isso aqui eu devo cortar pra vocês verem. Ai, vou mostrar de perto de novo. Segura uma cadeira aí, ó. Pra vocês não ficarem tontos, atordoados de eu ficar balançando vocês. É que eu quero que vocês vejam bem, bem, bem a textura desse bolo. Eu não furei ele, tá? Então, não vai ter calda dentro dele. Porém, eu vou colocar, ó, uma quantidade generosa no prato. Gente, olha isso. Ó. Olha isso. Vou tentar puxar aqui, ó. Vem cá. Não pisca. Fica olhando pra esse prato aí. Ó. Ó, gente. Que tortura. Misericórdia. Misericórdia. Isso não é maldade. Sabe por quê? Porque eu tô dando a receita pra vocês. Maldade é se a gente não desse a receita aí, ó. Vem cá, ó. Ó. Ó a textura desse bolo. Ó a textura dessa massa. Este bolo dá pra vocês fazerem. Deixa eu tirar o zoom aqui, que se não vocês... Vou entrar aqui. Ó, esse bolo aqui, pra você que faz recheado, com cobertura, pode... Você usa pasta americana? Pode cobrir essa massa com pasta americana. Por que que eu falei da pasta americana, por exemplo? Uma cobertura pesada. Essa massa suporta uma cobertura pesada também. Quer colocar calda? Pode colocar calda. Essa massa dificilmente vai encharcar. A não ser que você exagere muito na calda. Aí ela encharca. Fora isso, vai penetrar, vai ficar aquele bolo molhadinho. Ó, a boca até fica aguando. Fica molhadinho e não vira uma papa. Peguem essa receita, que eu vou deixar salva já pra vocês. Agora, no término da live. Salva ela pra vocês não perderem. E compartilhe com as pessoas que vocês gostam. E até com as que vocês não gostam. Pra elas fazerem coisa gostosa e ficar gente boa. Combinado? Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui comigo nessa noite gostosa demais. E te espero amanhã lá no meu Instagram. Arroba Silvia Branconaro. Aproveita, vai dar uma passeada lá no meu canal no YouTube. Que vocês vão gostar das receitas que tem lá, tá? Tem live salva lá, que pra quem perdeu ia assistir de novo. Vai lá. Silvia Branconaro também. Mexeu, tá pronto. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.